Olá, pessoal. Boa noite. Boa tarde ainda, não é? Boa tarde. Boa tarde para vocês que estão aqui. Boa tarde para vocês que estão nos ouvindo aí de casa. Eu queria primeiro, antes de tudo, agradecer a presença de cada uma de vocês. Eu sei que para estar aqui e para chegar no momento de hoje, no dia de hoje, vocês tiveram que fazer muitas escolhas, renunciar a várias coisas. Então, eu reconheço e valorizo a decisão de vocês de concluírem um curso e estar aqui hoje celebrando isso. Isso é muito importante. Ainda mais quando a gente fala de um curso que foi voltado especialmente para mulheres mães. Isso é ainda mais forte, a gente fazer essa escolha todo dia, de olhar para si, de tirar um tempo para investir em cada uma de vocês. Então, eu queria muito agradecer a presença de vocês. dizer que fazer esse curso para mulheres mães era algo que já estava no nosso coração, no nosso desejo há bastante tempo. Isso porque a gente tem uma pessoinha ali, a Mirelle, que é uma analista de inovação aqui no Armazém, e mãe, mãe de Malu, que ela sempre sensibiliza o nosso olhar para isso. Então, eu fiquei muito feliz que a gente conseguiu fazer esse curso, entregar um curso de qualidade com a parceria da Coméia, com o professor Everton, para todas vocês. E aí eu vou começar assim, vou passar para a Eda, vou passar para o Everton, pedi a ele que se junte aqui com a gente, traga seu banquinho, faça igual ao Raul Gil, traga seu banquinho, para que vocês possam falar de como foi esse curso, de como foi esse momento, e aí depois a gente faz a entrega de certificados. Passo para a Eda, depois para o Everton. Então, meninas, boa tarde. Então, meu contato não foi tanto com vocês, o Everton que estava ali todos os dias, eu com o carro mais escondido ali nos bastidores, resolvendo um problema que acontecia. E sempre ali subindo as aulas, responsável pelo drive, essas coisas eram comigo ali. Mas assim, quando a Pamela me chamou e falou dessa proposta, eu gostei muito por ser mulher, não sou mãe ainda, mas por ser mulher e ver que o mercado é tão predominante com relação a homens. A gente tem um público muito alto de homens. Hoje eu trabalho na equipe, eu sou gerente de projeto, eu tenho lá 12 pessoas gerenciando, tenho uma mulher, o restante são todos homens. Então, assim, eu sempre falo às minhas alunas, incentivo elas a entrarem. Então, eu achei muito interessante isso. E ainda mais, por ser vocês que já têm, muitas já têm outras atividades, outras áreas de atuação, e querendo vir agora para essa área de tecnologia. Então, isso é muito gratificante para a gente que já é da área, sentir isso de vocês. Às vezes, eu ficava acompanhando, realmente eu fiquei muito grata, e eu acho que é a Everton que fala mais assim, era a movimentação de vocês no grupo. E realmente a gente viu a participação de vocês. Então, viam ali vocês participando, eu sei que todas, não tinham condições, a maioria de fora para vir para cá, mas a gente vinha realmente todos os esforços de vocês ali, participando, a paciência de Everton ali. para tirar dúvida, para estar com vocês. E isso é muito bom. Realmente, a gente viu que vocês estavam esforçados em fazer aquilo ali. Então, foi muito bom para a gente ter esse resultado. Então, assim, estou muito feliz com o resultado, com o que foi passado para vocês. Muito feliz por vocês terem concluído, e estar aqui hoje com a gente, nesse momento aqui, para a gente realmente falar, saber de vocês o que é que vocês acharam. Pode agora falar mal de Everton na frente dele. Então, pode falar. Então, assim, parabenizar vocês. Realmente, assim, não é fácil. Eu sei a rotina que é de vocês. Muitas vezes eu vinha lá, não, hoje eu não vou participar, porque eu estou com o meu filho, ou o meu filho, aconteceu isso. E, assim, eu tenho as outras afazeras, tem a gente que faz graduação ou pós-graduação, eu estou na pós, hoje não tenho. Mas eu via depois, acompanhando os downloads lá da aula, o acesso, e via que realmente vocês iam atrás depois das aulas lá. Então, a gente via a quantidade de acesso que estava tendo naquele link que eu passei lá, quando estava fazendo downloads. Então, eu disse, não, não assistiram, mas eu estou vendo que está indo atrás depois. E isso era muito bom. Realmente, eu vi o esforço de vocês. Então, eu quero parabenizar vocês e dizer a vocês que isso é só o pontapé inicial para a vida de vocês. Vocês só deram o primeiro passo ali no degrau e vocês ainda vão muito longe. E eu espero, no futuro, estar trabalhando aí com vocês, como colegas de trabalho aí no mercado de tecnologia. Talvez, nos primeiros momentos, vocês vão encontrar muitas pedras no caminho, muitas dificuldades. Mas eu falo a vocês que não desistam. Não desistam. Peguem essas pedras e vai juntando aí, como dizem, construir os cachalhos de vocês lá no futuro. Porque é complicado. Não vou dizer que é fácil. Não é fácil de jeito nenhum. Mas não é impossível. Está certo? Então, vocês vão encarar o mercado. Eu realmente vejo que vocês podem estar no mercado de trabalho. Não falo de... Claro que vocês vão ter que estudar mais, ver outras linguagens, tudo. Mas eu digo a vocês que não desistam. Isso só foi o pontapé. Então, busquem outros cursos. Ou aqui mesmo, quando for oferecido. Você está junto com a gente novamente. Buscando outros cursos, outras oportunidades. Ah, Aida, eu não consigo fazer uma faculdade agora. Não é necessário. Então, eu acho que... Não consigo agora. Mas vai fazendo curso por fora. Pode conversar comigo, com o Everton. Que a gente dá até dicas de curso aí. Para você estar olhando, estar fazendo. E sempre, quando precisar, também pode estar ali a perrecer na gente. Tanto eu como ele. É na parte de desenvolvimento. Eu também desenvolvo. E a gente pode estar dando esse suporte a vocês. Está certo? Então, parabéns aí para vocês. E estou muito feliz com os resultados. Lá vai. Eu não sei como é que vocês querem escutar a minha voz ainda. Depois de tantas horas, todo dia escutando a minha voz. Mas o que eu posso falar é que... Claro, eu parabenizo vocês por todo o esforço. A gente sabe que não foi fácil a disposição e a vontade de vocês. Tinha que ser realmente algo fora do comum. Porque um curso sendo diário, exige de vocês uma disposição e uma concentração e organização de tempo muito grande. Ainda mais quando a gente tem que trabalhar e tem que cuidar de outras coisas no dia a dia, dentro de casa. E, claro, nem todo mundo pôde estar aqui. E nem todo mundo pôde realmente participar 100% das aulas. Como eu disse, era muito difícil que, às vezes, você conseguisse realmente acompanhar as cinco aulas da semana. Mas que você, depois de um horário, pudesse praticar. E, muitas vezes, eu deixei exercícios para que vocês pudessem praticar no final de semana ou algum horário separado. Mas eu fiquei muito feliz que muitas pessoas puderam acompanhar. E que eu pude, de alguma forma, simplificar um conhecimento que acaba assustando muita gente. Acabando muita gente se afastando da tecnologia. Achando que é algo que é muito difícil de aprender. E que realmente não é difícil de aprender. O que dedica só é que a gente realmente pratique muito e se disponha muito em relação àquilo. Não é algo que seja difícil. É simples, mas é, como eu sempre disse, parece uma frase de coach. Mas é simples, mas é um... Deseja um pouco de trabalho, né? Um pouco de disposição. Mas eu fiquei muito feliz que... Eu achei que... Eu achava, né? Que eu ia complicar demais as aulas. E eu fiquei animado em ver que, para vocês, foram... Apesar de muita gente já ter visto, né? A lógica, programação e outras técnicas. E foi uma coisa que agregou, para quem já tinha visto. E, para quem não tinha visto, ficou ainda mais simples de ouvir. Claro que, com o tempo que a gente teve, a gente aprendeu o máximo que a gente pôde aprender. Querendo ou não, dentro de programação e dentro de linguagem de programação, a gente demanda um pouco mais de tempo para que a gente realmente aprenda todas essas técnicas. E eu quis fazer de uma forma em que, pelo menos, a base que pudesse fazer vocês, a partir dali, seguir para as linguagens de programação em outros cursos, pudesse ser uma base bem forte. Para que vocês tirassem todas as suas dúvidas, que a gente pudesse realmente discutir. Claro que, quando a gente fazia os exercícios, demandava um bocado de tempo, né? Porque, para quem não tinha feito ainda, era uma coisa que exigia bastante. Mas eu fiquei muito feliz de poder ajudar e poder dar um caminho para muita gente que acreditava que não era possível. Então, eu espero que, a partir daqui, com esse curso que a gente teve, vocês possam continuar. Inclusive, nas últimas aulas, eu dei dicas de vários cursos para vocês. Indiquei cursos que, tanto pagos como gratuitos, para que vocês pudessem continuar estudando. E que a gente possa se encontrar, como a Eda disse, no mercado, dependendo da área que vocês escolherem. Eu gosto muito da área de ciência de dados. É a área que eu me formei, fiz mestrado. Mas, se alguém escolher essa, ou tanto desenvolvimento, programação, a gente também vai acabar se vendo por aí. Porque, infelizmente, ainda o mercado é muito pequeno e os profissionais acabam se cruzando muito. Porque tem muita coisa para fazer e pouca gente para fazer. Então, espero que vocês aproveitem essa oportunidade. Tenha sido tão animado para vocês quanto foi para mim, como a primeira experiência de estar realmente transmitindo uma aula para um período mais longo, realmente aulas curtas ou pequenos períodos. E espero que, para vocês, tenham tido tanto animado quanto para mim e que vocês possam seguir esse caminho. E que eu possa ter animado vocês para seguir na carreira de tecnologia. Muito obrigado pela atenção de vocês. Maravilhoso. Só tem elogios a ele no grupo, gente. Fiquei enciumada? Fiquei enciumada. Mas fingi costume, tranquilamente. Eu quero dizer a vocês que a gente está pensando e planejando outros cursos para dar continuidade. Eu estava conversando com o Dani antes. Então, fiquem ligados nas nossas redes sociais, porque a gente está divulgando. Então, a gente vai ter um projeto aí, Mulheres em TI. E aí vai acontecer online. Então, com tudo que acontece online, a gente consegue abarcar todo o Pernambuco. E eu sei que vocês estão engajadas, interessadas. Porque nos comentários de sugestões, tem assim, faz outro curso. Continua. O curso terminou muito rápido. Foi muito rápido. Foi rápido, mas foi intenso. Se a gente pensar que a gente estava aqui em abril. Corta para junho. Já estamos aqui. Mas foram o quê? Todos os dias, de sete às dez da noite. Então, reforçar os parabéns a vocês. Vou passar para ele. E aí a gente faz a entrega de certificados. Uma coisa que eu queria... Na primeira vez que a gente estava aqui, eu reforcei. É que, tipo, esse mercado é bom porque vocês podem trabalhar da casa de vocês. Então, isso é muito bom. Porque a gente vê que muitas mães hoje não trabalham porque não têm a condição de sair de dentro do celular, deixar seus filhos e ir trabalhar. E vocês têm essa possibilidade dentro da área de tecnologia. Hoje, eu trabalho em duas empresas totalmente remoto. Uma é do Espírito Santo e uma é daqui de Caruaru. E é totalmente remoto. Eu não me desloco. Só, às vezes, como essa de Caruaru, às vezes eu vou lá para o escritório porque eu gosto de ir e conversar com a galera e estar ali presente. Onde o Espírito Santo, eu não conheço ninguém pessoalmente. E estou trabalhando lá. Então, isso também é muito bom na área da gente porque isso possibilita vocês estarem aqui trabalhando em empresas até de fora do país. Então, isso é muito bom. Muito bom para vocês. E o Porto, a gente tem essa oportunidade aí do Porto Digital que tem diversas empresas. Vocês acompanharem até do Armazém aqui. Sempre está lá. Vagas em aberto na área de tecnologia. E muitas empresas hoje estão querendo realmente capacitar vocês. trazer vocês para dentro da empresa. Elas capacitam vocês e colocam vocês dentro do mercado de trabalho. Isso. Exatamente. E, assim, uma coisa que eu digo a vocês é que nunca vocês vão se achar capaz de ir para alguma vaga. E tirem isso da mente de vocês. Está certo? Hoje, a gente tem um mercado muito bom porque as empresas estão capacitando a gente. Então, às vezes, tem lá uma vaga e tem diversas tecnologias lá. E você fica, meu Deus, eu conheço 1% dessas tecnologias. Não tenham medo disso. Porque vocês têm que enfrentar. Vocês têm que colocar e mostrar o que vocês... Ah, eu não sei, mas eu estou aqui para realmente me capacitar e ir além com vocês aí. Então, assim, não tenham medo daqueles tipos de vagas que tem lá. E, às vezes, tem lá umas vagas com umas tecnologias que eu nunca vi na vida. Mas eu não coloco. Eu sei lá algumas e eu vou colocar. Tá? Então, coloquem. Ah, eu vi essa vaga aqui. Está precisando de pessoas ali. Hoje, eu estou vendo muitas empresas. Eu estou achando muito interessante isso que eles colocam lá. Vagas afirmativas para mulheres. E isso é muito bom, pessoal. Tecnologia. Aí, tem lá. O campo, tem lá. Dez vagas é só para mulheres. Nem adianta o homem se candidatar ali. É só para mulheres. Aí, tem lá. Dez conteúdos lá. Tipo, dez linguagens lá. O tipo de tecnologia. Ah, eu vi duas. Vocês podem aprender. Vocês são capazes disso. Então, vocês sabendo a base, vocês vão longe em qualquer tipo de tecnologia. E uma coisa que sempre que eu falo, o principal que vocês viram, a lógica de programação. A metodologia ali, a linguagem de programação que vocês vão, é tipo, é adaptar a essas linguagens de programação. A uma tecnologia nova. Mas a lógica é o principal. E foi o que vocês desenvolveram no curso. Então, realmente, vocês deram um pontapé. É o principal que tem na área de desenvolvimento. Além da área de desenvolvimento, vocês podem atuar em diversas outras áreas. Vocês não podem se limitar. Ah, eu não curti muito a programação. Mas tem diversas áreas. Tem banco de dados. Tem gerência de projetos que eu atuo. Tem a parte de analista de requisitos. Que, tipo, vocês chegam lá. Ah, eu quero desenvolver. Alguém chegou para vocês e disse. Ó, tem que desenvolver um aplicativo para uma empresa X. Sim, mas quem levantou essa necessidade? Tem uma pessoa, antes de chegar a vocês, que faz isso. Que é exatamente os analistas de requisitos. Então, a gente vai até o cliente, identifica a necessidade dele. Então, quem gosta de trabalhar muito com o público, com o cliente, que tem essa habilidade de comunicação, é uma área muito boa. E, realmente, está precisando de muita gente também. Está certo? Então, eu digo a vocês. Eu sempre, quando estou com as minhas amigas, a maioria não são de tecnologia. Porque, exatamente, são mulheres e não são. Aí, eu fico brincando. Vem uma tecnologia. Ela diz. Ah, ainda, você está convertendo todo mundo. Aí, eu digo, mas é, pessoal. Eu mostro, realmente, que, tipo, é uma área boa. E já consegui converter duas, já. Uma já trabalha comigo, viu? Então, eu vou sempre falando isso. Vamos para a tecnologia. Minha área não tem emprego. Minha área não paga bem. Eu digo, rapaz, tem esse caminho aqui. Se tu não vai, tu não quer. Então, tem um caminho. Ah, eu não gosto de programação. Não só existe programação lá dentro, tecnologia. Existem diversas coisas que você pode atuar. Tem, tem, pronto. A minha função hoje, eu mexo em nada de código. Nada. Não preciso saber nada de código. Mas, eu preciso ter uma boa comunicação e saber gerenciar uma equipe. É tecnologia. E eu estou ali na área. E está precisando de profissionais. Tá? Então, eu digo a vocês que não desistam. Mesmo que vocês não tenham se identificado muito. Né? Vocês precisam ter, na área de tecnologia, né? A base, tipo, eu sei lógica de programação. Eu sei que existe uma linguagem de programação X. Eu sei que tem essas tecnologias. Mas, não necessariamente, vocês precisam atuar naquilo ali. Certo? Então, é isso que eu queria deixar para vocês. Maravilhosa. Espalhando a palavra da tecnologia por onde ela passa. Zero defeitos. Gente, eu vou chamando vocês. E aí, como estamos em um número menor, porque muitos de vocês estão aí em casa, aí, quem eu chamar e quiser falar um pouquinho, contar um pouquinho da sua experiência, enfim, deixar o seu recado, fique à vontade. E aí, nós tiramos a foto, nós três e vocês. Então, a primeira, Beatriz de Menezes, Bizerra, venham para cá. Preparem as câmeras, viu, gente? Eu não tenho um emocional, não, para falar, não. Eu abri um pouquinho da minha história para a Pamela, no meio do curso. Quando eu vi que a gente não ia conseguir terminar vetores e tal. Eu fiz minha gente, a gente precisa de mais um tempinho, porque eu preciso disso. Eu queria aprender a programar desde 2014. E eu não consegui, por diversos motivos. E, graças a ler aquele digníssimo, eu vi a oportunidade e eu fiz. Será que eu consigo? E ele fez, não, vai, que a gente dá um jeito. A gente tem um pitoquinho ali, muito pequenininho. Ele fez, a gente se reveza, vai, que é teu sonho. E a gente está aqui hoje. Obrigada. 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 A próxima, Daniela Frentes de Faria Sintra. Seja bem-vinda aqui. Para de produzir, olha ali, que maravilhosa. Bom, esse é o primeiro contato que eu estou tendo com algum curso de tecnologia, mas eu já estou feito a EDA. Eu já estou querendo convencer todo mundo a ir para essa área. Todo mundo da minha família, é cunhado, é sobrinho, é filho, todo mundo eu falo, é porque você não faz o curso de programação. Então, eu já estou bem assim. E foi maravilhoso fazer o curso. Antes mesmo de começar o curso, eu não pensava em fazer uma graduação ou outra graduação. As pessoas falavam, por que você não faz uma nova graduação? Eu não fazia de jeito nenhum. Não tenho condições de como é que eu vou arrumar tempo. E agora, com o curso, eu paro, olho e penso, nossa, como que a gente conseguiu tempo? E agora eu vejo que eu tenho tempo. Que a gente conseguir, que a gente parar, se organizar, a gente arruma tempo para fazer tudo. Não é que vá fazer sozinho, mas com a ajuda, sabe? Da família, dos filhos, todo mundo colabora. Todo mundo faz um pouquinho e a gente consegue. Obrigada. Obrigada. Eu queria chamar aqui Maria Cinca, da Paz, Cavalcante e Batista. Vem cá. Bem, eu acho que a tecnologia acabou me escolhendo mais do que eu escolhi ela. Minha primeira graduação é em administração. Então, assim, eu até falo para alguns amigos que eu vi a Apple nascer, né? Da época, assim, eu sou da época que o iPhone foi construído. Então, desde aquela época que eu ajudava a administração, tudo era voltado para tecnologia. Gestão de estoque, nota fiscal e tudo mais. Depois eu fui fazer direito, né? Hoje eu sou advogada e tudo é voltado hoje para tecnologia. Inclusive, eu até brinquei, digo, eu acho que eu já sei o algoritmo errado desse sistema péssimo que é o PJE. Eu já sei o que é que está dando errado. Então, e hoje até a linguagem do direito é tudo visual lol, loltech. Inclusive, no Porto Digital já houve uma vaga de advogado que programasse. Aí eu digo, meu Deus, é isso aqui que eu tenho que me enfiar, né? Então, é assim, é um caminho sem volta a tecnologia. A gente, em todos os mercados, a gente vê algoritmo para jurisprudência. Cada vez mais, vai ter área de direito que vai acabar, vai ser substituída pela tecnologia, né? Para otimizar, né? Porque o direito, assim como a tecnologia, é uma ciência viva, né? Que muda, que se transforma através da sociedade. Então, eu amei a oportunidade. Agora, eu só falo nisso também, porque eu tenho um irmão programador. Aí ele fica me puxando também para o lado dele. Então, é isso. Eu amei. Tem que essa moça bonita aqui passar, eu compartilho com todas vocês no grupo. Por último, ela, maravilhosa, que chegou aqui no dia 18 de abril, com seu esposo. E está aqui todos os dias no curso, compartilhando lá, super. Sandra, do Socorro Costa e Silva. Venha para cá. Vocês não sabem o quanto eu estou emocionada com este curso. Quero parabenizar vocês muito, de todo o coração, pela iniciativa que foi maravilhosa. Colocar mulheres, mães, pessoas que já tinham outras profissões reunidas para fazer esse curso foi realmente um grande desafio, eu considero. E eu acho que eu sou a mais velha de todo o grupo. Então, eu me considero, assim, a mãe de todas. Mas eu digo que tudo é possível para quem crer. Eu tenho certeza disso. Todo mundo aqui tem uma história. Eu creio que todas nós aqui temos histórias. E todo mundo tem vontade de contar, né? E eu venho da área de saúde. Eu era enfermeira. E consegui cumprir meus 30 anos de serviço. Mas quando eu digo que tudo é possível para quem crer, é isso que eu cumpri a minha etapa, a minha missão de enfermeira. E tinha vontade de fazer uma nova graduação. E ousei. Me lancei. Esse novo desafio. Que era partir para uma nova graduação. Uma outra área totalmente diferente da que eu vim. Que é a saúde. Mas, dentro da saúde, já havia muita tecnologia. E eu via isso muito dentro dos hospitais. Os nossos respiradores dentro dos hospitais são verdadeiros computadores. E eu já mexia neles. Eu já montava e desmontava. E eu tinha muita curiosidade. Sempre fui muito curiosa. Muito. Gostava muito. Aprendi a mexer. Sabia entubar pacientes. Sabia colocar o respirador no paciente. Mas eu queria mais. Eu não queria só aquilo. Mas eu esperei. Eu esperei. Eu esperei meus filhos se formarem. E disse. Agora é minha vez. Agora sou eu. E vou. E eu decidi. E o grande... É você realmente tomar a decisão. Não foi uma decisão muito fácil. Ela vem de um processo. Foi um processo de alguma... De alguns anos de mudanças. Mudanças principalmente de comportamento. De atitude. Que fizeram decidir. Mas eu tenho uma coisa assim que... Comigo. Que foi que eu aprendi há uns anos atrás. Quando eu fiz um curso de coach. Quem não se lança ao desafio. É que... Eu esqueci a frase. Que você precisa ousar. Ousar. Não pode ter medo. Vá com medo. Mas vá. Vá com medo. Mas vá. E uma outra coisa que eu aprendi. É que todos nós somos capazes. E hoje. A pressa que eu tenho. É só de aprender cada vez mais. E viver bem e melhor. E foi isso. Foi nessa busca. E esse equilíbrio que eu vim buscar. Através de uma nova graduação. Então. Todas nós. Somos capazes. De aprender. E com isso. Com esse meu comportamento. Essa minha atitude. Muitas outras pessoas. Vieram atrás de mim. Me perguntar. Inacreditável. Já tem cinco pessoas que vieram. Sandra. Como é que é isso? Como é? Eu disse. Não. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Porque sucesso não é fácil, gente. Requer esforço. Coragem. Sacrifícios. Renúncias. Não é fácil. E eu vou dizer ainda mais. Para viver. Tem que ter saco. Tá? E o saco é. S de saúde. O de ousadia. C de coragem. E A de autoestima. E foi assim que eu consegui chegar até aqui. Muito obrigada. Parabéns. Sra. 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 Obrigada. Minha gente, que tantas emoções. Eu ri, chorei, estou igual a Roberto Carlos aqui. Queria agradecer a vocês mais uma vez. E aí queria agradecer a esses dois parceiros aqui, que é a Comeia, na figura de Aida, de Everton, que estavam lá com vocês diariamente. Às vezes a gente estava nos bastidores. Aida, como é que está isso? O Everton, bom dia, está tudo certo. Mas eles é que estavam de frente com vocês. E eu estava lá acompanhando atenta. E aí, sem essa parceria, sem essa estrutura aqui, o curso não funcionaria. E eu vejo nos olhos de vocês, e no agradecimento ao professor, que, de fato, foi efetivo, foi acolhedor e cumpriu com o seu propósito. Então, agradecer a vocês e a todos vocês que estão aqui. Muito, muito obrigada. Então, pessoal, só para encerrar, realmente agradecer a oportunidade que o Armazém nos deu de poder estar aqui com vocês. O Everton é que estava mais ali com vocês. Eu estava mais nos bastidores, toda a parte burocrática é mais comigo. Pâmela sempre me aperreia. Até que no final de semana, a Pâmela está mandando mensagem para mim. Ela é assim com vocês aqui. Minha gente, final de semana. Quando eu vi uma mensagem, eu já sei. É, Pâmela. Mas, assim, foi muito bom. Mas é bom, sabe? Às vezes eu estava com tanta tarefa, aí tinha lá, mensagem de Pâmela. Rapaz, o que é que Pâmela já quer comigo? Mas foi muito bom, pessoal. Foi gratificante. Espero mais parcerias aí com o Armazém, para a gente ter a oportunidade de tê-las novamente conosco. E, assim, não vamos perder o contato, que o comércio sempre tem vaga aberta e a gente quer trazer vocês para dentro da empresa também. Está certo? Então, parabéns, meninas. Eu estou besta, não é? Porque eu achei que... Eu fiquei muito feliz com todos os elogios que vocês me deram. na sexta-feira, todo mundo falando, agradecendo muito. Eu achei... Eu, sinceramente, eu sou muito... Eu sou muito agoniado com as coisas que eu faço. Eu sempre acho que está ruim. Eu sempre acho que tem que melhorar. Eu sou muito chato comigo mesmo. E vocês agradecendo. Eu fiquei muito feliz. Eu espero que quem ainda possa se encontrar várias vezes. Como eu disse a vocês, não se assustem, como até aí eu comento, não se assustem com as oportunidades, não se assustem com os pedidos de informação. A dedicação de vocês, que é o mais importante, vocês já têm. E a base vocês agora também já têm. Claro que, como eu sempre digo, continuem praticando, continuem exercitando. Até na última aula, do jeito chato que eu sou, eu deixei um monte de exercícios na última aula, que a gente nem corrigiu, já tinha exercício para praticar para depois do curso. Então, eu espero que vocês possam ter curtido. Eu fiquei muito feliz que vocês possam ter gostado da forma que eu tentei passar para vocês. Eu sempre acreditei que eu achei que faltava, que faltou para mim quando eu aprendi. eu quis fazer de uma forma que fosse mais fácil para vocês. E vamos nos encontrar. Muito obrigado por terem me dado essa oportunidade. Muito obrigado, Aida, por ter me convidado. Muito obrigado, a Pamela também, por ter me dado todo o suporte também para fazer. E espero que a gente possa se encontrar ainda mais vezes. Mas, Everton, assim, eu coloquei a vaga, que até para professores na área de tecnologia é super difícil, pessoal. Super, super complicado. Eu abri a vaga no LinkedIn, não conhecia Everton, e veio pessoas de todo lugar do Brasil. Onde vocês acharam, assim, tinha mais de 120 inscritos, assim. Meu amigo, quando eu abri o currículo dele, tive o primeiro bate-papo com ele, eu disse a esse cara. Porque ele tem, assim, eu achei a didática dele muito perfeita. Ele sabe conduzir de uma forma que eu vejo muitos doutores hoje e não sabem da maneira que Everton sabe. Então, realmente, é parabenizar a Everton. Eu até falei lá no Comé, eu disse, eu quero trazer esse menino para cá e colocar eles no Academy Pro, porque a gente tem um problema de formação. porque, realmente, ele tem uma didática, né? Eu sou professora, eu sou coordenadora também de curso. E, assim, eu sou coordenadora da UPE e a gente faz concurso público. Minha gente, eu digo, Everton, bora terminar esse doutorado para entrar lá na UPE. Porque, realmente, é muito complicado. E, assim, eu recebi vários currículos. Quando eu li dele, já começa pelo currículo. Uma super organização. Já começa por isso. Então, assim, quando eu vi a didática dele, a maneira que ele fala, como ele traz ali. Minha gente, eu me concentrei na aula que ele deu, né? Porque eu fiz uma aula didática com ele. Eu me concentrei o tempo todo. E, tipo, era um assunto que eu já adoleciono todos os dias. Então, eu passei o tempo focado ali na aula de Everton o tempo todo. Porque ele traz você ali e passa assim, ó. É muito bom. Parabéns, Everton. E, assim, desejo todo sucesso do mundo e não vamos perder a parceria. Eu queria agradecer quem está em casa também assistindo e convidar vocês para a gente tirar uma foto aqui em frente à incubadora e depois a gente ir para o cofre. Vamos? Meninas, foi um prazer enorme, tá? Conhecer vocês e poder participar. Eu lembrei da frase, eu queria passar para vocês, para vocês não esquecerem. Que não se expõe ao ridículo, não chega ao extraordinário. e o corpo, ele envelhece, mas a alma, só se nós deixarmos, tá? Um beijo grande para todas vocês. Um beijo grande para todas vocês. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto